Música Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, o seu canal de informações sobre o Legislativo Estadual. Esta edição começa com as informações sobre o trabalho dos deputados em plenário na primeira sessão ordinária da semana. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Nicole Espósito. Nicole. Luciana, o plenário aprovou nesta segunda-feira o projeto do deputado Glauber Coelho, que obriga a presença de profissionais treinados em primeiros socorros nos eventos realizados no Estado. Boa parte desses eventos nós encontramos uma escassez ou até mesmo falta de profissionais que trabalham para proteger a vida da pessoa. Muitas das vezes uma pessoa está participando de um evento desse por um motivo ou por um outro motivo que nós não sabemos qual. A pessoa sofre um AVC. Ou seja, até mesmo no momento de você fazer contato com o SAMU, ou de você fazer contato com uma ambulância, ou de você fazer contato com a polícia militar, para poder resgatar aquela vida, resgatar aquela pessoa. Muitas das vezes o trânsito atrapalha, logística atrapalha, o deslocamento atrapalha. Ou seja, se você tiver uma estrutura mínima para de imediato, de uma forma rápida, de uma forma célere, prestar esse atendimento de primeiros socorros, você pode com essa iniciativa, com essa atitude salvar a vida de uma pessoa. Ou seja, tem recurso público ali, então o governo do Estado tem que determinar, tem que obrigar, para que a pessoa que está realizando o evento, que está promovendo o evento, monte essa estrutura mínima de profissionais que saibam como lidar com o primeiro socorro. Para quê? Para poder salvar, salvar, guardar a vida de uma pessoa neste momento de necessidade. Os parlamentares também aprovaram o projeto que obriga os hospitais particulares a divulgarem em local de fácil visualização, quadro atualizado com número de leitos disponíveis. A iniciativa é da deputada Aparecida Denaday. E uma matéria que gerou grande discussão no plenário foi a PEC, Proposta de Emenda Constitucional, do deputado Rodrigo Coelho, que pretendia estabelecer o retorno da eleição direta para o cargo de diretor das escolas da rede pública estadual. A PEC acabou sendo rejeitada pela maioria dos deputados, sendo 20 votos contrários e 7 favoráveis à proposta. É com você, Luciana. Obrigada, Nicole. Instituída a Frente Parlamentar em Defesa da Família. Deputado Ismael de Almeida é autor da iniciativa para a formação do colegiado e fala sobre a importância do grupo. O objetivo dessa frente é a Assembleia Diretiva dar uma resposta à sociedade, porque a família, como todos sabem, a família ultimamente vem sofrendo muitos ataques, vários ataques em todas as áreas. Então, o objetivo é esse, está aqui uma frente. Na reunião foi indicado o meu nome para ser o presidente dessa frente, o deputado Glauco Coelho como secretário executivo, e mais outros colegas nossos do plenário que estão fazendo parte dessa frente, para lutar, brigar pelos valores e princípios da família tradicional. Comissão de Segurança houve demandas de pastores evangélicos do Estado. Pastores evangélicos participaram da reunião da Comissão de Segurança da Casa. Eles relataram ao colegiado episódios de supostas injustiças que teriam sofrido. Um dos fatos relatados foi a prisão do pastor Alberto Bahia, quando ele participava de um acampamento religioso em Itaúnas, no norte do Estado. Nós nunca derrubamos uma árvore, não tiramos vegetação nenhuma, animal algum foi morto. Nós já usamos essa área há anos. É um lugar turístico, próximo à praia As Dunas de Itaúnas. Várias pessoas no verão vão para aquele lugar. Ficou constatado perseguição religiosa. A partir do momento em que nós nos identificamos como pessoas evangélicas, o agente do IEMA passou a montar um dossiê contra nós, levando a delegado uma denúncia que havia ali um bando de delinquentes, quando na verdade estava ali uma igreja com crianças, adultos, senhoras, senhores, em um retiro espiritual. Isso aí é um absurdo. Primeiro que se é uma reserva, tem que ter sinalização. Sem sinalização nenhuma, qualquer pessoa vai. Segundo teria que ser avaliado, o que eles estavam fazendo. Estavam invadindo, estavam arrebentando, estavam cortando, estavam quebrando, mas está ali com a família evangélica, se livrando de um carnaval muitas vezes violento, de perseguições, de brigas, para estar ali orando, pedindo a Deus melhores dias para aquela família. Então, são coisas que nós não aceitamos e vamos convocar o presidente do IEMA para que ele possa explicar essa situação. Já o pastor José Carlos Eduvirges reclamou dos problemas enfrentados pela igreja em Colatina. Hoje existe uma lei municipal em Colatina feita pelos vereadores, aprovada pelo prefeito da cidade, que lá é 70 decibéis, o som lá. Só que nós fomos infrigidos pelos fiscais, da medição, deu 50, 52, e aí o promotor de justiça da cidade, ele acatou dizendo que ele não aceita a lei municipal, ele só aceita a lei federal. E essa lei municipal foi feita em 2010. E devido a essa fiscalização, a nossa igreja foi lacrada. A lei municipal, eu acho que tem que ser respeitada, porque ali os vereadores que votaram representam toda a comunidade daquele município, que dá o direito de usar até os 70 dB. Então, automaticamente, ele está cumprindo a lei. Nós precisamos entrar em contato com o Ministério Público para que realmente atenda o clamor daquela sociedade, daquele povo do município, porque é uma lei que foi votada através dos seus representantes. A audiência foi solicitada pelo deputado e também pastor Marcos Mansur. Nós vamos até as últimas consequências, e as autoridades têm que entender o papel das igrejas e da religião naquilo que diz respeito à contribuição para a melhoria da nossa sociedade. O projeto que beneficia professores segue para aprovação no plenário da Assembleia Legislativa. A Comissão de Finanças deu parecer favorável ao projeto de lei que assegura o direito à meia entrada aos professores das redes pública e privada de ensino. A matéria do deputado Roberto Carlos segue agora para análise no plenário da Casa. O benefício poderá ser garantido a mais de 50 mil profissionais do Espírito Santo. O Parlamento Capixaba dá continuidade ao ciclo de audiências públicas no interior do Estado sobre o combate às drogas. A população de Pinheiros cobrou ações nas áreas de educação, lazer, assistência social e segurança como formas de enfrentamento às drogas. As demandas foram apresentadas durante audiência pública da Comissão de Políticas sobre Drogas realizada no município do norte do Estado, que tem população de cerca de 26 mil habitantes. O jovem ter o que fazer, ele ter o lazer, ele ter aonde procurar uma forma dinâmica para poder estar se adaptando é uma forma de estar fugindo do mundo da criminalidade. Melhoria no atendimento aos dependentes químicos e a construção de um centro de acolhimento para os usuários de drogas foram outras reivindicações apresentadas. Acompanhar, né, chegar mais perto, saber o que está acontecendo, por que ele está usando droga, se ele quer viver aquilo ali, ou qual é a revolta, entendeu? Através de psicólogo também. O projeto, né, de ter na cidade acolhimento, né? Já existe um local, uma clínica dessa parada, porém falta o que? Apoio e estrutura para que ela volte a funcionar. Então é necessário nesse momento que tenha esse apoio para que se construa essa casa de acolhimento. A audiência pública em Pinheiros faz parte de um ciclo de debates promovido pela Comissão de Políticas sobre Drogas. O município é o sexto a receber o colegiado, que vai realizar audiências nas 10 micro-regiões do Estado. Vários problemas foram levantados na audiência de hoje. Eles farão parte de uma ata, serão todas as propostas elencadas nessa ata e será enviada para o governador do Estado, para a Secretaria de Ação Social e de Segurança do Estado, uma cópia também para a Prefeitura Municipal, para que possam tomar ciência. Estamos enviando essas atitudes para os órgãos competentes estarem tomando as atitudes cabíveis, no sentido de estar sanando as dificuldades dos problemas, buscando sanar, e trazendo uma contemplação para o que foi levantado aqui na audiência pública de hoje. Confira agora a agenda de atividades para os próximos dias. Terça-feira, 15 de abril, 9 horas da manhã, reunião da Comissão de Saúde, 10 horas, reunião da Comissão de Cidadania, no mesmo horário, reunião da Comissão de Defesa do Consumidor, 11 horas da manhã, reunião da Comissão de Políticas sobre Drogas, no mesmo horário, reunião da Comissão de Meio Ambiente, meio-dia e meia, reunião da Comissão de Educação, uma e meia da tarde, reunião da Comissão de Justiça, no mesmo horário, reunião da Comissão de Agricultura, 3 horas da tarde, sessão ordinária, no plenário de Seu Cardoso, quarta-feira, 16 de abril, 9 horas da manhã, sessão ordinária, no plenário de Seu Cardoso, 7 horas da noite, sessão solene, em homenagem ao dia do Diácono, no plenário de Seu Cardoso. E o Jornal Panorama fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alice Digital e os trabalhos dos parlamentares pelo site e pelas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigada pela companhia e Legendas por Quintena Coelho